Olá! Sejam bem-vindos ao Meu Verso! E de tanto vocês me perguntarem nos comentários e também lá no Instagram se essa cadeira que eu tenho aqui vale mesmo a pena, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre ela, o que eu acho, o que eu não acho, pontos positivos e negativos, depois de eu usar ela por um ano. Então, solta a vinheta e bora para esse vídeo! Eu sou Carlinhos Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, dá dicas de audiovisual para vocês, faz unboxing e review de equipamentos e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa cadeira que eu uso aqui, que vocês tanto me perguntam nos comentários. Primeira coisa que eu quero falar dela aqui é que eu gosto muito dela, eu acho ela muito bonita ainda, eu gosto dela ser toda preta e não ter nenhuma marca ou desenho nela, isso faz com que ela seja mais clean e eu gosto de coisas assim. O estofado dela me surpreendeu, já faz mais de um ano que eu tô com ela e só agora que ele tá começando a marcar, mas mesmo assim não muda nada no conforto, ela é bem confortável e o estofado é muito bom. Agora, uma coisa que eu não sou muito fã nessa cadeira é que ela tem umas laterais aqui perto do ombro que eu não gosto muito, quando eu vou fazer alguns movimentos ou me espreguiçar ou que eu quero simplesmente ir um pouco mais para trás eu não consigo porque essas laterais perto do ombro te prendem na cadeira e às vezes isso não é legal. Porém, a grande maioria das cadeiras gamers são assim, né? Eu já me acostumei, tá tudo bem, mas fica aqui esse detalhe. E para quem quiser ver o unboxing e o review completo dessa cadeira, é só clicar aí no card ou nos links na descrição que vai ter o vídeo aí para vocês verem. também. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, então já faz bastante tempo, mas mesmo assim ainda vale a pena dar uma olhada. Um dos grandes motivos na época de eu ter escolhido essa cadeira aqui e não outras, é que ela tem dois ajustes nos braços. Tem ajustes para cima e para baixo e também para as laterais. E isso facilita muito, eu gosto muito de ter isso aqui, porque tem muitas cadeiras que os braços são fixos e não dá para você mexer nem na altura e nem para os lados. E essa cadeira tem isso mesmo sendo um preço muito bom. Outra coisa legal aqui é que ela inclina completamente, praticamente vira uma cama e você não precisa se preocupar, ficar com medo de cair, porque ela vai aguentar você. Ela aguenta até 120 kg. Eu sempre inclino ela e nunca tive nenhum problema, então podem ficar tranquilos. Essa cadeira aqui tem ajuste de altura sim e eu já vi pessoas perguntando nos comentários qual é a altura máxima e qual a altura mínima dela. A altura do chão fica de 35 cm a 45 cm. Estou falando isso aqui porque eu sei que já teve gente que perguntou, então já fica aqui no vídeo. Na caixa da cadeira vem duas almofadas, uma para cabeça e uma para lombar e elas são muito boas. E lembrando que eu não estou ganhando nada aqui para falar dessa cadeira. É só minha opinião sobre ela durante esse uso de um ano, então para me ajudar já se inscreve aí no canal e bora continuar esse vídeo. Agora bora falar um pouco de barulho. Quando eu comprei ela ela não fazia nenhum barulho, tipo nenhum mesmo, mas depois de algumas semanas ela começou a fazer alguns rangidos, mas nada fora do normal das cadeiras por aí. Hoje em dia ela ainda faz alguns barulhos, mas quando eu passo lubrificante melhora bastante. Então fica aí a dica. Quero falar aqui para vocês que eu tenho 1,93m de altura e muita gente veio perguntar se ela é confortável para pessoas com mais de 1,80m. Para mim ela é super confortável, então fica aí a dica, eu tenho mais 1,90m e tá tudo bem. Na época eu paguei uns 800 e tantos reais nessa cadeira aqui, mas eu sei que geralmente tem promoções rolando por aí dessa mesma cadeira aí. Tem na Magalu e em outros sites, fiquem de olho porque eu sei que tem gente que já pagou 500 e poucos reais nela, ou seja, é um excelente custo-benefício. Então vale a pena dar uma pesquisada e ver se acha uma promoção dessas. A minha conclusão aqui é que eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado essa cadeira, ela tem de tudo que eu quero, eu só me arrependo de não ter pego essa promoção que muitos de vocês aí pegaram e achar ela até por 500 e pouco. Tomara que vocês tenham sorte em deixar essas promoções, porque essa cadeira é realmente um custo-benefício muito bom. E aí, vocês curtiram saber um pouco mais sobre ela? Se vocês curtiram, deixa um like, comenta aí embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou falar com a gente no Instagram, se sintam à vontade. Aproveitem para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui, porque a gente tá postando um vídeo toda semana aqui, toda sexta-feira tem vídeo, às 18 horas. Eu espero de verdade que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem ter um contato mais direto com a gente, vai lá no nosso Instagram, que é arroba Meu Verso Produtora, lá a gente consegue responder vocês melhor e com mais atenção. Lembrando que a gente também tem um site, pra quem quiser conhecer mais sobre a gente, sobre a nossa produtora, é meuversoprodutora.com, facinho de achar. Assista o vídeo que o YouTube tá indicando pra vocês aí na tela. A gente se vê no próximo. Fui!